São pequenos detalhes que fazem a diferença. Uma pequena observação, mas que estava trazendo, pessoal, um transtorno para os condutores de veículo aqui na Via Antônio Laurino. Existia uma placa que indicava não estacione durante o período de 7 da manhã às 19 horas da noite. Mas só que tinha um detalhe, a faixa era branca. A faixa branca, ela permite com que você estacione. E a placa, ela estava posicionada aqui. O que terá acontecido? É isso mesmo. Retiraram a placa. A gente vai procurar saber quem fez a retirada da placa. Devidamente o correto é que tenha sido a Prefeitura Municipal ou o DM Trans aqui da cidade que toma conta do trânsito. Mas a gente está observando aqui já, está tudo normalizado. Estava gerando uma confusão muito grande por parte de alguns condutores que ficavam na dúvida. Será que se eu estacionar eu serei multado? Agora sim, está tudo correto, tudo perfeito. Parabéns às autoridades competentes que fizeram essa correção. E através da nossa matéria, através de comentários dos nossos telespectadores, os órgãos competentes retiraram uma placa que estava localizada aqui nesse poste que indicava não estacione, mas com a faixa branca. Aqui na cidade os condutores eles são educados para entender a forma. Faixa amarela eu não posso estacionar e vou obedecer a placa. Mas tiraram a placa, agiram de forma correta e agora sim os condutores estão mais tranquilos e a lei está sendo cumprida e está tudo organizadinho. Não vai ter mais aquele desconforto de dizer eu posso estacionar ou não. Aquela dúvida que existia agora acabou. Ponto positivo para a JR Produtora por estar noticiando. A JR TV noticiou e os órgãos competentes resolveram. Então esse é um trabalho imparcial e feito. E vamos entrar em contato com o diretor de trânsito Jailson Jaula ou até mesmo com a Prefeitura do Senhor do Bonfim para saber quando foi retirada a placa e como foi feito esse processo. E agora sim está tudo normalizado. O pessoal não vai ficar mais com a dúvida que estava antes. Tudo certo? Tudo ok. Entramos em contato com o Jaula, como você pode ver aqui nas imagens, por áudio. É ele que mandou retirar a placa lá, agradeceu a gente por ter feito essa matéria. E como você pode ver agora retirado, como eu falei que entrar em contato com o pessoal, placa retirada e Jaula, diretor do Demitrans que mandou tirar. E aí E aí